Olá amigos, eu estou de volta para mais um vídeo da série Covers e dessa vez atendendo ao pedido de mais um amigo dos comentários ainda do primeiro vídeo e vamos cantar juntos Cicatrizes de Bruna e Carla mas antes eu já quero te pedir, deixa o seu joinha, o seu like se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário de sugestão para novos vídeos e compartilhe com seus amigos e vamos lá! Cicatrizes de Bruna e Carla Conhece minha história, sabe tudo o que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse mais. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me ressalva cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. Hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar, mas eu... A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói, não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me ressalva cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Deus. E hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar, mas eu tenho mais de mil motivos pra adorar, mas eu tenho mais de mil motivos pra adorar. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Deus. Aleluia! Nós temos mais de mil motivos pra adorar o Senhor. Deixe seus comentários, suas sugestões para novos vídeos. Assista os anteriores e os próximos. E até a próxima. Deus te abençoe. Beijo!